Olá condutores, esse vídeo é uma sugestão do Joel Bandeiras, ele tem um carro vermelho e quer trocar por um prata e sugeriu fazer esse vídeo porque deve ter mais gente por aí descontente com a cor do carro querendo mudar e daí fica aquela dúvida, demora muito? É só ir lá mudar a cor do carro e pronto? Tem que pedir autorização ao DETRAN? Paga para fazer essa autorização? Tem que emitir novo certificado de registro veicular? Novo certificado de registro de licenciamento do carro? Tudo isso aqui a gente vai responder para vocês de uma forma bem didática. Primeira coisa, o que diz o artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro? Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, que é o DETRAN, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Aqui a gente encontra no artigo 124 que para a expedição do novo CRV, que é aquele documento que a gente costuma chamar de certidão de nascimento do carro, aquele onde tem o ATPV, que é a autorização de transferência de propriedade de veículo. No artigo 124, para emitir um novo, precisa do quê? De um comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e dos agregados que foram adaptados ou montados no veículo. Quando houver alteração das características originais de fábrica e a cor, é uma característica original de fábrica. E se você não cumpre com essas exigências, se você apenas manda trocar a cor do carro e cai numa fiscalização, vai ser autuado pelo artigo 230, inciso 7, conduzir o veículo com a cor ou característica alterada, que é uma infração grave, multa, medida administrativa é de retenção do veículo para regularização. Primeiro passo, você vai solicitar uma autorização ao DETRAN para alterar a cor. Olha, DETRAN, meu carro é vermelho, eu quero prata, não gostei desse vermelho, eu quero mudar. Você vai pagar uma taxa de alteração de dados e fazer a vistoria no veículo. Documentação básica, requerimento do proprietário ou do seu representante legal com indicação da alteração ou alterações que vão ser feitas no carro com a prévia autorização do supervisor da SIRETRAN, onde o veículo está registrado. Aqui tem um exemplo de requerimento do DETRAN de Santa Catarina. Vai lá, pode baixar pela internet, preenche, assina reconhecendo firma por verdadeira em cartório e volta lá no DETRAN. Aí leva cópia legível do CPF e identidade, o CRV original, o recibo de compra e venda que tem o ATPV, comprovante de residência original e cópia, frente e verso e com data de expedição não superior a 90 dias, válido por 3 meses. No caso de carro zero, será necessária a nota fiscal. Pô, mas o cara compra um carro zero e já quer mudar de cor? Vai que o carro que ele quer não tem daquela cor, ele quer uma cor personalizada, comprou um carro zero, também pode fazer. E se o veículo for de pessoa jurídica, também se faz necessária a cópia do contrato social e do cadastro nacional de pessoa jurídica, que é o CNPJ. O que você vai fazer? Vai esperar o DETRAN autorizar a nova pintura. Com essa pintura feita, vai voltar ao DETRAN e vai apresentar a nota fiscal ou a declaração da prestação do serviço ou declaração do responsável pelo serviço com assinatura reconhecida por verdadeira e autêntica. Lá na oficina que pintaram o seu carro para outra cor. Você vai pagar as taxas e vai preencher um novo CRV. E daí você vai aguardar que seja emitido. Vai ser emitido um novo CRV, que é o DUT, o recibo de compra e venda, com a cor alterada e também um documento novo verdinho do carro, que é o CRLV, para que você possa rodar tranquilo, regularizado, sem o risco de cair numa fiscalização e ser autuado pelo artigo 230, inciso 7 do CTB. Mande seu like esperto, curta, compartilhe, deve ter mais gente aí querendo mudar a cor do carro e não sabe como. Na dúvida, procure o DETRAN do seu estado, veja a tabela de taxas que eles praticam lá, pode ser maior em algum DETRAN, menor em outro, e tranquilo para mudar a cor do seu carro. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!